Fala galera, de volta aqui pra finalmente o último episódio da série de GTA 3 Eu já fiz tudo que tinha que fazer no jogo de missão secundária Tá mostrando aqui as estatísticas, tá 95% Eu já fiz tudo que é coisa secundária, coletei todos os colecionáveis, as missões secundárias e etc Agora só faltam as últimas missões do game Pra chegar até a missão final e finalizar com 100% do game Está aqui ó, no ar da açúcar Lá em Stalton, eu vou pegar a missão lá Pra continuar a história até o final Desde já agradeço a todos que acompanharam a série Muito obrigado mesmo Então vamos lá, partir pra missão Aqui a missão do ar, que é a açúcar Ela mudou de lugar antes, a gente pegava a missão lá naquele pier Tem a missão do donão de love, que eu vou fazer depois também Mas eu vou continuar a história através daqui agora Miguel parece que eu acho que eu estou maltratando ele Mas ainda assim, ele revelou o nível que a Catalina tem medo de sua procura para o vencedor Ela tem três esquadras que começaram a fazer com a liberdade Que o seu trabalho é procurar você Acta como um bait e consiga os esquadras que acompanham você para o Pipe Creek Onde alguns dos meus meninos estarão esperando por eles Vamos lá então, depois da cena da açúcar torturando o carinha ali O cara que ela pegou como... O cara do cartel ali, o Miguel Ela disse que tem os caras do cartel mesmo que querem minha cabeça, né Querem me perseguir Até apareceu, ó, tirotei entre gangues ali, ó Então vamos lá, essa missão eu vou servir como isca Vamos lá Sai da frente, caminhão Deixa eu passar, mano Olha o semáforo aberto, cara Vamos lá então, para... Está na última ilha, eu vou ter que pegar essa ponte aqui, ó Tem três grupos, ó Aqueles três quadradinhos ali são os caras que estão atrás de mim Eu vou servir como isca Eu tenho que atrair eles até um lugar Para assim os caras da... Yakuza, que são os... Caras da gangue da... Da Zuka lá Acabarem com os caras Eu nunca encontro essa ponte abaixada, cara Sempre... Sempre eu tenho que esperar Olha que droga, mano É muito inútil, sabe Essa ponte aqui, cara Desce logo Vamos Nossa, foram poucas as vezes que eu encontrei essa ponte abaixada Acho que mais da metade das vezes Eu encontrei ela levantada assim Mas vamos lá Chegando aqui perto do aeroporto de Francis Ali perto, ali na curva já vai ter um Eu vou atrair todos de uma vez Depois eu vou num lugar lá Esses quadradinhos são os caras Eu vou ter que atrair eles Olha lá, um vai estar ali, ó Nessa curvinha Nesse carro, ó Passar na frente dele Vou atrair eles pra... Eu vou no lugar que tá o outro Acho que o outro tá ali embaixo Ó, sai da frente, mano Ó, o cara ficou pra trás Ela tá vindo, tá vindo Nossa, os caras não saem da frente, mano Ó, o lugar ali fica ali à esquerda Mas eu vou atrair todos de uma vez Vou tentar, pelo menos Pra levar os... Nossa Ó, meu carro tá tudo acabado, mano Vamos ver se o cara tá perseguindo Ah, tá vindo Mano, meu carro tá tudo bagaçado Ó, o outro vai tá ali Vou dar a volta ali por cima Ó, o outro vai tá aqui, ó Passa bem pertinho dele, ó Ó, ele veio também Ó, tem dois atrás de mim Tem um outro que vai tá ali, ó Deixa eu ver se vocês tão vindo Deixa eu ver se vocês não se perdem Senão eu dou uma esperada, né Nossa, onde o cara foi, mano? Tem um, acho que o cara caiu, hein Ah, não, voltou Ó, lá, os dois tão lá Vou dar uma esperadinha Mas nem tanto, né Porque se os caras me alcançam aqui Eles me bagaçam Não dá tão não, Tom Ah, o outro vai tá aqui à direita Deixa eu ver Ó aí, muito... Caramba, esse carro tá tudo bagaçado, hein Não sei se eu pegar o teu carro Deixa eu colocar isso aqui mesmo Só não bater mais Pra não terminar de arrebentar com ele Aqui, eu vou passar nessa rua aqui, ó O cara vai tá ali, ó Ó lá, ele me viu Pronto Ó, nossa Mano, o cara chegou em mim, ó Não pode acontecer isso, ó Senão ele me mete bala Beleza, vou levar lá no... Lugar Vou levar ele lá no lugar Lá, ó, aqui perto, ó Ó, tem que... É isca mesmo, ó Tem que entrar aqui, ó Vai tá os caras esperando, ó Vou dar uma esperadinha aqui Tá demorando, hein, mano Ó, tem dois seguindo, ó Um ficou pra trás Vai tá bom, ó Acho que ele viu Eu entrei aqui Eles viram Aqui, ó, vou deixar aqui pros caras, meus amiguinhos Fazer um trabalho Isso aí, amiguinho, aí, ó Que temos pra vocês? Mano, os caras não dão conta Vou ter que ajudar lá O carro pegou fogo Olha lá, mano Mano, os caras não fazem nada Ah, explodiu Uma cuidada aqui Ó lá, os... Mata os caras, mano Eu tenho que fazer tudo Já era Ó, tem mais Mano, acaba com os caras, velho Os caras não fazem nada Ó lá Nossa, tomando um tiro de shotgun Vacilo, mano Ah, agora morreu Ixi, os caras da gangue morreram tudo, mano Droga, aí, ó Deixei por conta dos caras, aí, ó Vamos lá, atrás do outro Ah, cadê o outro? Não tinha outro carro atrás? Acho que os dois carros vieram, né Só sobrou um lá Que ficou perdido É normal Se trata de GTA, é normal Vamos atrás dele Ó, ficou até aqui perto, ó Só trazer esse aqui Ó lá, tá vindo Isso, vem Ó, tá vindo Só uma esperadinha aqui Acho que ele vem Agora ele vem no lugar certo Nossa, sobrou Três caras Metade dos caras morreu Ó lá, morre, morre Ficar esperto aqui Ajudar eles, né Porque senão Ó lá, tomei o tiro de shotgun, cara Mano, os caras não dão conta Beleza Finalizei aqui Ó, não morreu Ó, quase me explodiu aqui Ó, minha missão cumprida Beleza, vamos lá pegar mais uma missão Passei ele no esconderijo Pra pegar um colete Umas armas e Mais vida Salvei o jogo também O carro que eu vim Acabou capotando Mas vamos fazer mais uma missão Miguel Miguel Certainly has some of that famous Latin stamina I'm quite exhausted We underestimated Catalina's plans for Spank It reaches far beyond the Yardy selling it on the street corners The cartel have a front company The Kappa Coffeehouse They've been selling Spank through the street stalls We have no choice but to put these drug stands out of operation Summ Lesb súper Explan Cercule pelos distritos Spielbert Encontre Barracas de Expresso Depois de destruir a primeira barraca Você terá 8 minutos Até o cartel alertar Os traficantes Beleza, essa é aquela missão que muitos dizem Uma das mais difíceis do jogo Já que você tem que encontrar As barracas espalhadas por todo Todas as três ilhas Mas essa missão aqui tem a seguinte estratégia Eu vou passar aqui na minha garagem Pra pegar o carro especial Que eu ganhei do Ray, o cara do banheiro Eu tinha guardado esse carro Deixei pra essa missão Já que ele é blindado E eu tenho que ir lá no território da máfia Porque tem duas barraquinhas lá Então eu deixei guardado Não sei se eu vou conseguir não perder ele depois A estratégia é você andar E encontrar todas as barraquinhas Ou pelo menos a maioria delas Pra depois Você só ir destruindo Porque se você destruir a primeira e até procurar O tempo vai correr, como o próprio jogo diz Depois você destruir a primeira e começa a contar o tempo Então vamos andar aqui Nessa ilha aqui são cinco Quatro já apareceram Vou ter que achar mais uma Vou ter que andar Só andar daqui do Do ponto sul a ponto norte Aqui já vão aparecer Acabei atrapelando as pessoas ali Não posso trair a polícia Senão fica mais difícil Eu não me recordo o local que fica Essa última Elas ficam bem próximas Só me lembro que são cinco nessa ilha Já era pra ter aparecido aqui Mas eu vou dar mais uma voltinha Vou voltar indo aqui em direção Vou cortar a cidade Essa ilha aqui Pelo meio que ela deve aparecer Pode ser que ela esteja na outra ponta Mas não ficam tão longe uma da outra Vou andar mais um pouco Não fica tão longe Mas é bom encontrar todas Depois eu vou lá pra Eu não vou atacar agora Tem cinco aqui Depois tem mais Duas na Aquela outra ilha Na ilha do aeroporto Assim que eu vou encontrar A última daqui Eu vou partir pela última ilha Eu vou partir entrar Hoje você vai sair Eu vou partir Seba Tempo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E ela subir, ó Aconteceu vez Eu vim rapidão E ela subir E eu caí na água, né? E caí na água já era, né? Porque o cara não nada Ó, tem uma aqui, ó Mas eu vou dar a volta certinha aqui Não vou... Aí que eu capoto e perco esse carro aqui Da hora que eu quero É, depois também eu pego Se eu perder ele mesmo Que eu consiga fazer a missão Eu vou conseguir o tanque também O tanque é Praticamente indestrutível Ó, tem uma aqui, ó Vou começar a ficar mais próxima Que eu conseguir aqui, ó Ó, já vou nessa aqui Parar minha Patriot aqui Já mira a Hawk T-Louch ali, ó Sem chance de defesa Ó lá, ó lá, ó Vem os caras... Não, sai, sai fora Mano, o cara já ia me tirar do carro ali Já ia me atrapalhar Ah, eles são aliados dos caras Que eu tô... Eu tô guerreando, né Ó, tem uma aqui no parque Ah, isso aqui eu não queria... Ah, eu vou ter que sair aqui, ó Aqui Ah, não precisa sair, não Quer dizer, eu não preciso entrar no parque Errei Não deu certo 4 de 9, ó Já foi Ó lá, o tempo... Ó, tá tudo sob controle, cara Só fazendo esse esquema Vai ficar mais apertado Quando eu for na... Voltar lá na primeira ilha, né Que lá tem o treta com as gangues de lá Elas são bem mais hostis Ó lá, mais um aqui, ó Caminho Cuidado pra não acertar no carro E nas pessoas aí, ó Pra alertar a polícia Por enquanto não alertei a polícia Ó, 5 Faltam mais 4, ó A outra pertinha É bom que elas ficam pertinho Mais um aqui, ó Essa missão não é tão bicho-papão Mesmo não tendo... Mesmo tendo GPS Você faz esse esquema aqui Os quadradinhos que vai aparecer Não é tão bicho-papão assim Mas na época era bem mais... Complicado, né Já que não tinha os recursos de hoje Mas acredito que em missões bem mais difíceis Que essa aqui Ó, mais uma Já era as barracas de Stoughton Já era Agora vamos lá pra Porto Primeira ilha Pelo menos eu vou Vou tentar ficar com esse carro aqui Vou tentar ficar aqui, não Pra guardar na garagem Pra ele pra mim Ah, porque é bacana, né Guardar um Um carrinho especial Apesar de ter o tanque disponível Pra quando eu quiser pegar lá na garagem No guindaste, lá da exportação Dá pra causar o caos Mas já tá tudo... As coisas secundárias feitas É só finalizar as missões da história mesmo Pra gente dar o troco na Catalina Vamos ver Chegando aqui em Portland Se eu não me engano Tem uma barraca aqui perto, ó Aqui nessa rua mesmo Nessa área aqui Que não tem As gangues hostis Só tem a triagem aqui perto Olha lá, já apareceu Acho que eu já vou destruir ela, hein Aí só vai faltar esse tempo Mas destruir lá Lá no território da máfia Lá já era Vamos partir lá pro território da máfia Onde tá a última barraca Onde eu marquei lá Mais ou menos aquela parte Ó, dois minutos e pouco Ó, o tempo tá de boa Bem tranquilo, ó Agora explora a tira à vontade Em mim, ó Chegando de shot Ganhar K-47 Pode atirar Aqui não dá nada, não Ó lá Tomei tiro, hein Pode atirar Mas eu vou ter que descer aqui, né Ó lá, polícia Droga Fogo Já era Ó lá Barracos expressos A corte está destruída Já era A missão passada Ah, merda Ah, que droga Eu não fiz Eu mesmo destruí Ah, polícia Eu fugi da polícia agora, mano Depois de ter perdido a patrote Eu fugi da polícia Fui ali Salvei o jogo Peguei um colete ali Vida Mas vamos fazer mais uma missão Vamos fazer mais uma missão Vamos tentar mais uma missão Agora eu só esperto Para se tornar um bloco E se derrubar Dê-lhe um clique Oh, o que é O que é O que é O que é isso? Oi, pav Meu amigo Eu estava cansado Então eu vim aqui para manter a suca company Ela tem as coisas do natural Essa garota Ela conseguiu Extratar essa pequena gem De nosso convite Tem um avião Chegando para francês Internacional Em duas horas É chegando Deu Você pode evitá-se Seguridade do aeroporto Deixar um voo Para o avião E o avião E o avião Chegando o avião Na sua aproximação Collecte o carro Debris E peguei Oh, você se preocupa agora Ok, baby Agora Prova-se O óleo Vamos lá Mais uma missão Pegue o barco E vá para A boia de marcação Vamos lá Essa missão de tempo Essa missão aqui Eu acho até mais difícil Que a anterior Vamos lá Tem um pouco Mais de 3 minutos Peguei esse carro Esse carro rápido Aqui Ainda bem Sai da frente Os caras Sai fora Isso atrapalha Olha só Que loucura Atropelo mesmo Essa missão aqui O jogo diz que Você tem que pegar o barco Mas não é obrigado Pegar o barco Eu vou direto Lá no aeroporto Eu já não gosto Muito de barco Mesmo Eu já não vou pegar o barco Vou direto Aqui Eu pego a ponte Aqui Eu já economizo Bastante tempo Vamos ver se eu dou a sorte De pegar a ponte aberta Vamos ver Será que eu pego a ponte aberta Ah droga Subiu bem na hora Olha lá Olha lá O cara O cara fez jogar a ponte Nossa mano O cara caiu Vou aproveitar E trocar de carro Aqui né O meu está um pouco bagaçado Vou pegar esse aqui zerado Olha lá Olha lá Caiu também Vixe a ponte já voltou Que doido Mano Você dá um toque nos caras Os caras acelera e cai Dá uma fritada aqui Vambora Nossa mano Os NPCs muito doido Cai da ponte Vambora Vamos lá Vou ó Perdi um pouquinho de tempo ali Mas não queria ter perdido esse tempo Fazendo assim Eu não vou perder tempo Pegando o barco Já que não é obrigado Nem tudo que o jogo diz É obrigado a fazer Vamos lá Pegar direto aqui no aeroporto Se eu fosse atrás do barco Eu ia perder muito tempo Nossa Essa cancela É o bagulho mais inútil Que tem nesse aeroporto Mano Um dos bagulhos mais inútil Toda vez Só atrapalha Beleza Vamos lá Eu vou lá na pista Vai esperar o avião Ó Vá para Pode marcação da pista O avião já iniciou a descida Mas vou esperar ele aqui Ó Ô droga Olha lá Os caras do cartel Olha lá Pegar RPG aqui Ó A Rocket Launch Ó Fogo Já era Cadê? Tem mais Tem mais um ali Ó Toma Não errei Ó lá Vou acertar o cara Pelo menos Porque ele já fugiu Já era Vou esperar o avião aqui Mano Vai vir mais fácil Deixa eu andar um pouquinho Aqui ó Aqui no começo Aqui tá bom Eu acho Aqui no começo da pista O avião vai vir Ó Eu vou esperar ele aqui Deixa eu ver se não tem mais Nenhum puto aqui Nenhum cara do cartel Olha lá Aqui ele tá muito longe Já não Se ele chegar aqui perto Eu bagaço eles Olha lá Tem uns lá longe Ó Vamos ver se acerta Não Não acerta não Não Vou esperar o avião aqui ó Um pouco mais de 30 segundos Pra ele vir Vou atirar no avião Que não acontece nada Cadê o avião? Tá vindo o avião É o bom Chega antes ó Vou pegar o barco Fica meio apertado no tempo Já que eu tenho muita munição Mas muita mesmo ó Isso aqui é de tantas vezes Eu pegar Cada vez que eu pego Acho que é 50 Vou pegar a munição Perto do meu esconderijo ali ó Acabou acumulando um monte Olha lá Ficou atirando aqui ó O avião Deixa eu chegar lá O avião Ficar atirando aqui ó Uma hora vai acertar ó Acertou Já era Explodiu o avião Pega o carreamento Ó já ganhei 4 estrelas de polícia Uma tacada só Cuidado pra não pegar fogo aqui ó Olha não pega de primeiro Aqui tá meio quente Tem que ficar um pouquinho em cima dele aqui ó Aí pegou Beleza 4 São 8 6 Olha lá 4 estrelas de polícia Pegar e vazar Deixei meu carro até um pouco longe Pra não explodir ele Levo para o canteiro de obras Olha lá o helicóptero Onde eu vou levar esse helicóptero aqui ó Ai não explode no meu carro não Só não faça isso Explodiu no alto Olha lá que doido Ui Quase explodiu Não acertou não Ó 5 estrelas agora Meu carro tá um pouco arrebentado E assim vou tentar ir rapidão lá Só fugir da polícia agora Vou lá no meu esconderijo Que é o local mais fácil Já que tem umas estrelinhas lá Vamos ver se eu acerto a saída do aeroporto aqui Droga Acho que tô com a impressão Que eu tô indo errado hein Ó não tem Não tem uma saída ali ó Nossa jurava que tinha um cantinho Pra sair ali ó Olha lá Acho que é por aqui Só tem uma saída Olha lá os caras da FPI ali ó Olha lá mano Tem que ser rápido ó Ainda bem que eu peguei um carro rápido aqui ó Mas quando eu sair do aeroporto Eu vou ter que ser mais rápido ainda Olha lá Cancelinho ó Uma coisa boa Pelo menos destruiu a cancela pra mim Vambora Agora que o negócio pega hein Agora eu não posso perder Ó Não Sai maluco Ó Meu carro tá fumaciando já mano Agora eu tenho que pegar a ponte Ó dá pra ir pelo túnel Mas pelo túnel é pior Vamos ver se eu dou sorte agora de pegar Agora eu tenho que pegar a ponte aberta Pela mesma vez na vida né Ó lá rápido 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 Vai 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 Nossa a hora que eu precisava eu consegui cara Consegui a ponte aberta Olha lá Deixa os caras patando Olha que subam a ponte nos caras ó Vou pular aqui ó Meteu louco mesmo ó Ah vai explodir Passa 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 Vai Vambora Vambora Tô chegando Não vou levar ela direto mano Tô perto aqui ó Vou direto Fica 5 estrelas Ó Caramba Já quebra Vai pegar fogo Ih pegou fogo Vamos de a pé Eu tenho fogo infinito mesmo Vamos de a pé Vamos finalizar de a pé Muito louco Adrenalina aí ó Aí mano Queria fazer de um jeito Mas acabou dando certo de outro Só entregar a parada aqui Já era Resgate Ah Nossa Os caras Nossa Os caras finalizaram a japa mano Missão cumprida Vamos fazer a missão Tem a última missão da Catalina aí Vou fazer a missão do D primeiro De volta aqui Pra fazer a missão do Donald Love Ó Tem a missão Já tem a missão da Catalina Que fica aqui na última ilha Mas vou tá fazendo as últimas missões do D aqui Pra depois tá partindo pra lá Vamos lá então Lá no Donald Love Fazer mais alguns trabalhos pra ele Vamos lá então Vamos lá então Essa missão É aquela missão Você tem que escoltar Um carro forte Um carro forte acionado ali Chove muito Ó Chove muito forte aqui em Liberty City Chove muito nessa cidade ó Olha só o efeito da água Não me lembro de ter isso aqui no No jogo Anterior No jogo antigo Muita água mesmo Tive que pausar aqui Voltei Vamos lá então Eu acho que eu que tenho que ir na frente Certeza Espero que não bugue essa missão O carro consiga chegar No destino dele Olha lá Tem um nível de dano Ele vai ser atacado né Acho que vou escoltar ele Tem alguns Muitos Atrás dessa carga Lá chove muito forte mesmo Olha só o Efeito da água Por enquanto tá de boa Na verdade tem que ir na frente dele Mas eu tô tentando passar aqui Mas tem muito carro Olha lá Tem que livrar o caminho Pra ele passar também Mais fácil Vamos lá Vou na frente dele Não vou ficar aqui Meio atrás Tem que cuidar Se eu não me engano Os caras começam a A me perturbar Quando chega Passa daquela avenida ali ó Quando chega próximo ao parque ali Vai ter um carro Eu lembro que tem um carro esperando ali Só que eu não sei onde Tenho certeza Aqui por perto ó Tem um carro do carro Tem que ficar meio esperto aqui Ele vai ser atacado Nessa região aqui ó Olha lá A caminhoneta do cartel aqui ó Vou meter bala nele ó Olha lá Estão Estão metendo fogo no meu A polícia ainda Por cima Sai fora Sai Olha lá Não pode deixar lá Deu dano no negócio já ó Ficar esperto ó Nossa mano Ele colou no carro forte Se ele explodir Vai explodir o bagulho também Droga Olha lá Ele colou Olha lá Olha o tanto de dano Que já deu Ele tá longe do lugar Que tem que levar É lá na primeira ilha Olha lá Tem uns caras do cartel ali Vou matar eles Olha lá Passa Tem que ir na frente No caminho Pra eliminar os caras Não ali Acho que não tem não Eu acho que vai ter Um ali na frente A hora que ele entrar No turno Vai estar muito boa Não posso catar um lá Vou matar o cara Aqui na frente primeiro Tem um cara aqui Cadê ele Tem um cara Que spawna ali ó Olha lá Polícia pra atrapalhar Nossa Três estrelas Olha lá Vou apertar aqui ó Meu carro já tá fumacinho Olha lá Pegou fogo Vou sair com o vazão Vamos 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 Acho que aqui na entrada Do turno vai ter um Olha lá Um cara lá em cima Vai dar pra ir rapidão Não posso pegar Ó meu carro fumaciano Eu tenho que escoltar o carro Vamos perder meu óculos E se atrapalhando Cara Ó Preciso de tocar Esse aqui Eu acho que não vai aguentar não Ó O cara tá Ó Pelo menos o túnel Tá de boa Pra não ter tanto Do carro atrapalhando Vai ter Vai ter uns caras Do cartel no caminho Vou ter que ir na frente Pra ir eliminando eles Mas tomar cuidado Pra não vir nenhum atrás A gente vai ter um aqui ó Ah não Meu carro pegou fogo Eu tenho que pegar outro carro Cadê agora Nossa Só porque eu falei Porque não tinha nenhum carro Agora eu preciso de um carro Porém que eu tô Folha infinita Mano Eu preciso de um carro Ó lá Ah Eu fui do outro lado Mano Outro lado Eu fui do lado errado Ah Agora vai falhar Essa missão Vai falhar Os caras não tem carro Ah Vamos de pé Mano Nossa Eu não acho um carro Incrível Sumiram todos os carros Ah Vamos andar de pé Enquanto isso Nossa Que vai dar Mano Fazendo tudo certo Essa missão Que já falha Nossa Agora os caras Vão atacar O carro forte Lá E não vai dar certo Não vai dar certo Opa Escutei um barulho É um carro É uma limusine Ah Serve Tá bom Pelo menos um carro O jogo teve pena de mim Nossa O cara demorou pra sair do carro Uma senhora ali com as sacolas Vamos lá Agora aparece a polícia Já tava me perseguindo Por que não apareceu A hora que eu não tinha achado nenhum carro O jogo sacaneou eu Vai na frente Pra ver Eu tenho que Tentar alcançar o carro forte Antes dele sair do túnel Porque senão Os caras metem bala nele Já que ele tem que Percorrer uma distância Ainda fora do túnel O túnel Já que eu acho que Não tinha nem uma caminhoneta Atrás mais Acho que é só os caras Que ficam esperando Em ponto estratégico mesmo Olha lá Tô alcançando Olha ele não foi tão rápido Se ele for esperto Já que ele não tá sendo escoltado Ele deu uma diminuída Na velocidade Olha Polícia pra atrapalhar mesmo Vai ter uns caras do cartel Esperando aqui na saída Olha lá Acho que vai ter um em cima Do túnel ali Olha lá Ali embaixo Aqui Tá ele aqui Apertei Se esteja procurado Vamos lá Vamos chegar no destino Tá quase metade da vida Do carro forte Olha lá Ah Veio mais um Polícia pra atrapalhar mesmo Vou ficar Posicionar aqui atrás Uma estrelinha Diminuiu Diminuiu pra dois Melhorou Vai ajudar uns caras Olha lá Mais um carro do cartel Ali ó Só que a limusina É muito lenta Ele é até resistente Olha lá Olha é muito lenta Demora demais pra retomar Explodiu Algum carro ali Estão chegando Estão chegando Não enrosca não É ali o lugar Vou parar Atravessar a limusina Aqui Aproveitar isso Olha lá Deu certo Não bugou Vai na missão passada Já não bugou Tá bom Beleza Acabou dando certo ainda Missão cumprida Vamos lá Fazer mais uma missão Do love A lesson in business Vem lá Pega lá Pega a van E acta como um decoio Mantenha eles ocupados Ele deveria fazer bom Seu escape Vamos lá Essa missão aqui Vou ter que causar uma distração Pra isso eu tenho que pegar Um determinado veículo Vai chegando o final do jogo As missões vão ficando Bem mais emocionantes Vou lá pegar um veículo Tem que servir como distração Pra que o O amigo do Do dono de love escape O carro O carro que tem que pegar Tá lá na última ilha Mesmo assim A campanha desse jogo Foi muito Muito legal De se fazer Apesar de ser um jogo Bem antigo Apesar de eles terem Dado uma maquiada Nesse jogo Que é o jogo É praticamente O mesmo jogo De 2001 Só que Apesar de antiga É bem legal de jogar Bem bacana E mais uma vez Eu não encontro A ponte abaixada Isso é normal Já me acostumei Andar logo A ponte Também não tem tempo Vai lá Vamos Nossa cara Esse bagulho Muito inútil O bagulho da ponte Ter que Abaixar Descer Às vezes acaba irritando Aí bora lá Estamos prestes A finalizar Esse jogo Tem mais essa E mais outra missão Se eu não me engano Aí vamos partir Para A nossa A nossa vingança Com a Traidora Da Catalina Que ferrou com a gente Bem resistente Eu tenho que aguentar Eu vou ficar o mais longe Possível aqui Desse lugar Um pouco Menos de 3 minutos Para aguentar Eu tenho que ficar Aguentar a polícia Até o tempo esgotar Ali Já capotou Eu vou em direção A primeira ilha Lá Se não Se não Se eu encontrar Vamos empurrar Para a água Esse carro É bom Que ele é forte Isso se chama Carro forte Ele é bem resistente Apesar de estar Aberto Ali também Sem as tampas Ficaram para trás Deve aguentar Um pouco Mais de 2 minutos 6 estrelas Só que vou dar de cara Com algum tanque 6 estrelas É o tanque Mesmo assim Eu tenho que desviar Não posso trombar Nele não Se eu trombar No tanque Meu carro explode Por enquanto É tranquilo Eu não encontrei Nenhum tanque Vou dar um rolê Aqui aleatório Logo esgoto o tempo Eu vou em direção A primeira ilha Não Acho que eu não vou lá não Vai com os caras Caminhões do exército Eu não vou lá Na primeira ilha Porque senão Os caras vão me ferrar Com a shotgun lá Os caras da mafia É melhor nem pisar por lá Vou enrolar por aqui mesmo Enquanto eu capoto As viaturas Olha os policiais bugados Caem na água Que doideira Olha lá Ah por enquanto Se fossem as viaturas Enchendo o saco Aqui tá bom Dá pra aguentar de boa Olha lá Mas não faz nada Acabei rodando aqui Olha lá Estão tentando me fechar Mas meu carro é muito mais Resistente que o deles Ó Tá acabando o tempo Pouco mais de um minuto Ó Camila SWAT Começa a complicar Hein Se nem aquela viatura Pelona do FBI Ó Menos da metade do dano Fazer esse caminho contrário Aqui Vou entrar aqui Dar uma enrolada Nossa Não posso isso aqui Olha lá Como os caras do exército Dá dano Meu As caras pesadas Ó Mais uma vez por aqui Um pouco menos de 30 segundos Vai acabar o tempo já Essa aqui é ao contrário A missão você tem que ir fazendo E acabar o tempo Essa aqui você tem luta Pra acabar o tempo mesmo Essa missão aqui É totalmente oposta Tá acabando 15 segundos Por isso eu não fui Até uma pelona não Não achei nenhum tanque Era pra ter tanque Acabei dando Deu certo De não ter nenhum tanque Olha lá Helicóptero Por que a gente Praticamente inútil De se jogar A missão cumprida Já era A missão do Vamos lá Tem mais uma missão Com o Donald Depois de ter fugido A polícia Eu tinha Fugido Mas não sei Tinha ficado uma estrela Ainda Vamos lá dar uma conferida No D E depois vamos Finalmente Para a última missão Finalizar Essa campanha Maravilhosa 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 É o que eu esperava mesmo Não é missão A gente veio aqui no local do Node Love E procuramos toda a parte Ele não estava, ele sumiu Vamos ver as estatísticas do game 99% Só falta a última missão do game mesmo Que é a missão com a Finalizar a Catalina Fica na última ilha E vamos partir pra lá então E finalmente chegando aqui No local da última missão do jogo A gente vai enfrentar a Catalina Aqui na mansão do cartel A gente vai enfrentar a Catalina A gente vai enfrentar a Catalina Não é um negócio Você é muito pequeno amigo Larra na caixa Você já foi um pessoal Mas não tem aprendido Eu não quero confiar Matem o idiota! Pegar as minhas armas de volta Quer dizer, pegar novas armas, né? É, o jogo tá mandando eu seguir o helicóptero Pra saber onde a Catalina tá Mas eu vou lá na minha mansão lá Mansão não, na casa, no meu esconderijo lá Onde tem minhas armas e munição Vou pegar lá a tempo de boa Até eu alcançar o helicóptero E acabar com uma vez por todas Com essa traidora da Catalina É muito mais coisas, mas não pode ser ditas aqui Mas vamos lá Vamos pegar aqui Essa é a vantagem de ter feito todas Coletado todos os 100 pacotes Todas as armas aqui, ó Disponível de graça ainda Agora sim, tô bem preparado Pra enfrentar todos aqueles caras Da outra vez que eu fiz isso aqui Eu fui pra cima de uma vez mesmo Eu nem tinha pego as armas Desbloqueadas do pacote primeiro Mas assim fica bem mais fácil, né? Você tem bastante arma Vai ter arma lá Mas com arma sobrando Acaba facilitando um pouco O trabalho E também ter feito O esquema de ter Concluído todas as missões secundárias E coletáveis Antes de fazer a missão Final do jogo Pra acabar naquela Sensação de última coisa mesmo do game Eu fiz essa estratégia também Pra aproveitar os benefícios Das Das coisas que foram desbloqueadas Eu vou tá fazendo outra série Vou tá fazendo o Vice City Logo na sequência desse aqui Eu vou tá fazer o mesmo esquema Fazer o 100% Mas deixar a última missão sempre Por último mesmo A missão da história Fazer as missões secundárias E coletáveis antes Ali Aqui eu já posso Aqui eu já tenho RPG Fica bem mais fácil Detonar os caras ali Já era Vamos usar esse carro aqui Tá tudo bagaçado Mas dá pra usar ainda Já foram os caras ali Vai ter um cara ali? Não Antes eu pegava uma arma Que tem ali Ali à direita Vai ter uma arma Ó Mas aqui eu como a Com a Rocket Launcher Aqui ó Mesmo eu ter pego Por primeiro aqui Ainda tem Bastante munição Quer dizer Outra vez tinha Tinha acumulado Bastante munição Porque Eu tinha pego várias vezes Mas pegando uma vez só Tem bastante munição Ó Tem as outras armas aqui ó Essa arma bem apelona M16 Já vou eliminando Todos os caras Ó Os que tá bem longe ali Eu já elimino eles Bem de longe mesmo Pra não Não me darem trabalho Explosivo Tem mais um escondido ali ó Lá em cima Aquilo lá não Eu achei que tinha se derrubado Ele mas não Beleza Tem mais lá no fundo Ó lá Agora sim A chatalina entrou no helicóptero Ó Caminhão Tem que destruir o caminhão Antes de ele chegar aqui ó Mas já era Matar esse caninho aqui Tem que derrubar o helicóptero Ó lá O helicóptero tá passando aqui por cima Vamos derrubar ele agora 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 Ó lá Vem agora Certeiro Já era o helicóptero Ó Não deu tanto trabalho Mais um pra garantir Ó Deu até a conquista ali ó Temporada de caça Conquista do jogo Já era Só matar os últimos carinhas aqui Catalina tava no helicóptero Já foi a Catalina Agora só Finalizar esses caras aqui Muito cuidado Pra Não morrer Porque eles são meio apelão Mas com essas armas aqui Tô de boa Colete Safe Ó lá Descaminhão aqui Ó Tem um cara lá em cima Vai ter mais alguns Escondidos aqui ó No canto Ó Já arranquei a perna dele Mais um ali ó Já era Só ficar esperto aqui Pra não pegar shot Ó lá Mais um aqui Ó Já ia meter fogo em mim Ó Pegou fogo em mim ó Também que foi pouco Mas vamos pra cima Vai ter mais uns caras Esse não tem nenhum Escondido aqui Vai ter uns caras Escondidos ali Ali vai estar A Maria também Que eu tenho que salvar Ela lá O colombiano ali ó Ó lá Tem um de cada lado ó Já era Acho que tem mais um ali ó No cantinho aqui ó Mas já era É só encontrar a Maria aqui E acabou Residência de Cedar Grove Tão um de cada um E ainda não tem um Ainda não tem um E ainda não tem um A Mássacra A Mássacra A Mássacra A Mássacra Não sabe se o Crowley atirou na mulher aí, porque não aguentou ela falar. Mas tá aí os créditos finais do game. Eu vou deixar rolar um pouco. Mas vou cortar porque é muito demorado. Mas aí eu vou mostrar as estatísticas também. Só parar um pouco os créditos ali. Vou mostrar ali, não sei o que tá 100% do game mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Finalizado. Deu até uma conquista não tão rápido. Tô aqui em frente. Mais uma conquista aí. Tudo o que você tem. Tô em frente aqui à minha casa. Vejo que tem os subornos ali. Mostrar as estatísticas. Olha a porcentagem e conclusão 100%. 100% do game. Missões 73 de 73. Todas as missões principais. Todos os saltos. As coisas secundárias todas realizadas. Todas as estatísticas aí. As missões secundárias. Os incêndios. As outras missões e etc. Finalizar 100% do game todas as missões. Essa é a galera aqui. Todas as armas desbloqueadas. Então isso aí. Essa foi a campanha do 100% GTA 3. Totalmente refeita. Já tem a versão antiga aí no canal. Também no playlist. Mas mesmo assim. Muito obrigado a todos que acompanharam. Um grande abraço. E até a próxima campanha.